ter uma banda é desgastante mano, você tá na estrada mesmo sendo amigo ou não sendo amigo? claro muito mais sendo amigo quando você tem relação emocional, você tem que ponderar 30 vezes mais é verdade, você lembra lá o cara teu amigo quando você era criança você tem que ponderar 50 vezes mais, você tem um cara que você tem relação emocional e você é sócio dele, então entra o respeito, várias coisas antes do copo e aí você não fala algo que você gostaria de falar? não, até falo mas não seria naquele momento da explosão num outro momento que teria mais calmo, trocando uma ideia aquele dia lá não foi legal e tal, não ia falar naquele momento que ia dar uma merda não ia conseguir conversar então quando você tem essa relação de banda, mas é desgastante pra caramba é negócio, envolve dinheiro erro de outras pessoas então envolve muita coisa é um relacionamento desgastante tem hora que já teve vontade de chutar o balde eu não falava que essa vez encheu o saco não, porque inteligentemente toda vez que o racional se sente fadigado a gente para e tudo em comum acordo é, tá fadigado é para sim faz todo sentido para, fadigou para tem projeto alguma coisa nova? não, não tem vamos ficar só aqui mandando um copo de lugar não vamos fazer isso vamos parar eu fadigou e aí quando para vocês se trombam também pessoalmente ou vocês dão tempo de tudo? aí não é se ver mais mas só para trocar ideia da risada não é se ver mais faz mais música se ver mais se adora mais sai do da obrigação do avião tem que ir tem que ir o horário tal tem que descer tem que fazer tem que fazer tem 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 que fazer e isso estressa de um nível que você já não é se ver mais